Olha a guarnição da cidade de Conceição do Lagoaçu, vai fazer a apresentação nesse momento do indivíduo que ameaçou aqui a guarnição e ameaçou o irmão dele rapaz. Se ele não respeita a polícia, não respeita o irmão dele, aí ele vai querer respeitar quem meu bichinho? Aí ele não quer respeitar ninguém. Olha ele aí. E aí Belega, rapaz. Essa situação aí, Belega. Tá ameaçando lá teu irmão lá, é? Ameaçou lá os policiais, a zangada. Por que ele tá ameaçando lá, Belega? Tem alguma passagem pela polícia, Belega? Eu não. Por que que tu tá ameaçando? Essa situação aí, rapaz, tu zangada aí. Se eu sair daqui não vai dar certo. Por que foi lá, Belega? Olha aí, tá dizendo aí que na hora que ele sair daqui, ele disse que vai acertar aí. Ele é seu irmão, né, Cidadão? É meu irmão. Por que foi a confusão lá? O que aconteceu lá? A confusão lá é porque, segundo o relato, que ele, mas a minha outra irmã que ficou lá concessando no Lago Azul, a minha mãe fez um empréstimo possivelmente pra ela fazer uns exames. Certo. E pra pré-operação do meu filho, pra ajudar na operação com a quantia. Qual o valor lá? O valor era de 15 mil. 15 mil reais? Mas aí o furto lá que ela foi, que eles tiraram lá, foi de 9 mil reais. Aí ele, possivelmente, foi pegado de uma câmera lá, ela foi lá na casa da minha mãe, ano de ontem, pegou, tava lá sentado e minha mãe pegou o dinheiro pra fazer os procedimentos, né, pra comprar algum alimento, pra comprar alguma coisa. Aí escondeu o dinheiro, cavou um buraco e enterrou de trás de casa. Tua mãe cavou o buraco e enterrou o dinheiro? Enterrou, e ela lá, a Samara sentada lá. E vendo tudo? Vendo tudo. Aí eu tava viajando pra fazer o pré-operatório da criança, e quando eu cheguei me depara com a situação. E ela disse que não tinha sido ela. A gente conversou pra ver se ela falava. Os dias ela conversava, né? Conversava, mas ela falou que não era, não era. Aí foi possível eu chamar a guarnição pra poder dar os cabidos. Por que teu irmão não gostou? Não, ela dividiu, foi eles dois. Ele levou ela de moto e ele não gostou do procedimento que eu tomei, né? Ah, dividiram 9 mil reais. Dividiram, mas só que o que ela apresentou disse que só tinha 6 mil. Ah, mas aí ela admitiu de qualquer forma que pegou o dinheiro. Admitiu. Que tava enterrado. Porque quando a guarnição apareceu e chamaram, levaram pra delegacia. Aí apareceu o dinheiro. Aí apareceu, porque até na hora ela tava gritando em cima do sargento, tava com... Eu não sei como ele até não prendeu o codizado. Apareceu quanto ainda, a quantia? Apareceu 6 mil. 6 mil reais? Apareceu 6. Apareceu 6. Mas no caso que o robô foi só 9 mil. Era só 9 mil que tinha sido enterrado. É, enterrado só era 9. Qual é teu nome? Messias. Ó, eu conversei aqui com o Messias. O Messias deu detalhes aqui com relação a essa situação lá em Lagoaçu. Rapaz, dinheiro enterrado lá em Lagoaçu e meu bichinho aqui tá sofrido. Eu não tenho dinheiro nem na conta, imagina enterrado. Ó, o negócio tá feio de jeito, viu? Conversar aqui com o Cabo R. Carvalho, que vai trazer mais informações. Cabo R. Carvalho, a guarda estão sofrida. O senhor tem dinheiro enterrado? Rapaz, deu uma confusão danada lá em Lagoaçu, né? Positivo. É, ao assumirmos o serviço hoje, tivemos informação de que uma nacional conhecida por Samara havia subtraído de uma parente dela uma quantia de 9 mil reais. E nos deslocamos até a residência da supracitada. Ao conversarmos com ela, ela devolveu parte do dinheiro que havia sido subtraído. 100 mil pontos. Devolveu parte, algo em torno de uns 3 mil reais, 2 mil e poucos reais. E falou que o restante do dinheiro estaria com o Belega. Estaria com o Belega. Fomos até a casa do Belega, o Belega estava numa festa em Lago Verde. Foi tomando toda. Foi tomar toda lá no Romi Mata. Só verdinha? Só verdinha. Só tomando rai, que lá no Romi Mata. E a sua parede... A mãe dele é preocupada lá. No veneno, no veneno, né? 9 mil no furo, 9 mil no furo. Pegou o dinheiro que estava enterrado para gastar no Lago Verde. Positivo. Deixou lá para o Romi Mata. Aí quando tivemos a informação do irmão dele, o Messias, que o mesmo havia ido em sua residência ameaçá-lo de morte com emprego de arma de fogo, né? Com emprego de arma de fogo. Quando chegamos até a residência do senhor Belega, do Belega, fomos previamente autorizados a adentrar o recinto pela senhora que estava lá na casa. E de imediato eu fui até o... a porta dos fundos, né? Foi a porta dos fundos. E o policial RSI ia adentrando pela frente. Quando nos deparamos com o Belega, tentando empreender fuga, né? Tentando empreender fuga, mas foi contido. Mas foi contido. Aí em seguida, em seguida, o senhor Belega proferindo palavras de baixo calão, agredindo a guarnição com socos e pontapés. Tivemos que fazer uso da força, né? Fazer uso da força e fazer a algemação do mesmo. Até mesmo para resguardar a integridade física dele. Tiremos que fazer uso da força. Obrigado.